E aí, peraí, peraí. Estamos aqui com o Bruno, eleito bola murcha do jogo. Pô, nosso cara, é rubi. Ah, cara, também dois leis. E aí, Sorocaba, tem alguma pergunta? O cara nivela por baixo. Qual que é a sua sensação quando você vê a bola saindo? Ah, não consegui jogar mais, pesei. Pesou, pesou, a camisa pesou. Não acertei mais um passe, não acertei um drible, não acertei... Ah, eu vou jogar. Vai jogar, então vai lá. Vai jogar de novo. Não, não joga não, Bruno, você vai dando no meu time, não vai não, Bruno. E lá se foi, Bruno. Eleito bola murcha do jogo. O troféu Rony é seu nesse jogo. Estamos aqui com o craque do jogo, ele, Robocop. Eleito... Bola, 54 pontos. 54 pontos. Mas Robocop não é gay, não, hein? É, vamos lá, mas pelo menos no gol. Achou a posição, hein? Conhece, hein? Muito. Conhece, Sorocaba? Como poucos. Muito bem, Sorocaba. Troféu, bola cheia, seu. Também, attiva. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.